Estou tentando me curar sozinho. Usei o método de introspecção para achar minhas próprias crenças nucleares e obtive sucesso. Agora só falta usar técnicas comportamentais para destruir as crenças nucleares. Apesar dos meus professores não acreditarem que é possível uma pessoa se curar sozinha, sem um psicólogo, eu acredito que é possível, caso a pessoa tenha um bom autoconhecimento assim como eu possuo. O que você acha? Olha, é possível se curar, digamos assim, se tratar sozinho. Isso é possível, com certeza é. Mas é uma coisa muito difícil. Como eu comentei, por exemplo, na pergunta, em uma das perguntas anteriores, autoajuda, por exemplo, são livros vendidos assim muito, né? Tipo, vende bastante. E é um conteúdo, querendo ou não, que pode ajudar muito, muito mesmo as pessoas. Só que poucas pessoas colocam em prática e poucas pessoas têm o resultado daquilo. Então assim, que é possível? É. É possível, é possível sim. Você conseguir fazer uma análise, você conseguir fazer os seus questionamentos, você conseguir lidar com as suas crenças. Mas é difícil fazer isso. É difícil inicialmente porque você está só com a sua cabeça. Muitas pessoas, quando fazem isso, só fazem com a sua cabeça. Ela nem colocar pra fora no papel, elas colocam. Porque elas acham que não precisa. Só que colocar pra fora é parte do processo. Colocar pra fora é interessante porque vai fazer você melhorar aí a sua cognição, o seu foco, o seu raciocínio naquilo. E vai te ajudar a lidar melhor com as coisas. Então, primeiramente, as pessoas não fazem isso. Elas costumam não colocar pra fora. Depois, por ser o seu próprio pensamento, já vai ter as distorções normais. Só que fica mais difícil, às vezes, você questionar as suas próprias coisas porque está enviesado essas coisas, essas questões. Uma pessoa de fora, um terapeuta, ele vai conseguir olhar de uma maneira diferente e conseguir te direcionar pra caminhos que você, às vezes, não pensou, que você ainda não questionou. Então isso pode ajudar, você é um plus aí que vai te ajudar um pouco mais. Mas se é possível, sim, é possível. Mas como eu disse, é difícil fazer isso. Mas se você está conseguindo, que bom pra você. Eu acho que não tem problema nenhum. O que tem que tomar cuidado é de achar que esse é o padrão. Não é só porque você consegue fazer sozinho, se é que você está conseguindo fazer sozinho. Não é que você consegue fazer sozinho que você tem que espalhar pra todo mundo. Por exemplo, a terapia não serve pra nada, então dá pra fazer sozinho. Porque não é realidade. Não é a realidade. Algumas pessoas podem conseguir, podem, podem conseguir. Mas não são todas as pessoas que conseguem. Na verdade, é minoria das pessoas que conseguem fazer isso de trabalhar com suas próprias crenças e tal, sozinhas. Eu falo nesse sentido de estar ali trabalhando ativamente com isso. Mas muitas pessoas no dia a dia, querendo ou não, vão trabalhando com suas próprias crenças. Sem saber que elas são, que são crenças, sem saber que são as coisas. Porque não é todo mundo que faz terapia. E muitas pessoas são bem sucedidas. Muitas pessoas conseguem as coisas. E é muito provável que elas foram lidando com suas próprias crenças, lidando com as coisas. Só que a maioria das pessoas não tem essa coisa inata, digamos assim, de fazer isso. Elas normalmente precisam de um apoio. Então, é possível. Se você consegue, bacana. Só não acha que isso é uma coisa generalizada. Se você está conseguindo, você é um em, sei lá, em um milhão. Não sei, não é uma coisa tão comum de se fazer. Tá certo? Mas que bom que você consegue.